Olá pessoal hoje eu vou fazer um vídeo aqui eu vou fazer um doce de jaca doce de jaca e eu ganhei duas jaca mostrar aqui para vocês eu ganhei duas jaca enorme gente uma eu vou mandar para minha irmã que ela também apaixonada por jaca e eu gosto de jaca manteiga eu não gosto de jaca pau mas como eu ganhei uma jaca pau vou fazer doce porque o doce é bom com a jaca pau sabe não é bom com a jaca manteiga olha gente o tamanho da jaca vou mostrar aqui tudo para vocês olha gente como a jaca ela é o cheiro dela é muito forte né vocês sabem não vocês sabem não o cheiro dela é forte né tem gente que não sabe então eu resolvi limpar aqui aqui do lado de fora não vou limpar as duas não gente uma eu vou separar para minha irmã essa que vai ficar separada para minha irmã e eu vou abrir só essa é só essa aqui tá vendo aí eu vou abrir não vou fazer ela toda gente que vai ser muito doce eu vou fazer só a metade só um pedaço assim ó só um pedaço o resto vou dar para o meu filho e vou e a outra vou dar para minha irmã que é muita jaca então vou mostrar tudo para vocês como que eu vou conseguir abrir essa jaca não sei né vou ver eu vou ver como que eu vou abrir essa jaca porque as vezes a jaca manteiga ela é molinha então você pega ela abre fácil tira os gomos muito fácil agora jaca pau ela é mais difícil de você de você abrir ela ela tem muita cica e não trabalho danado mas eu vou ver se vou mostrar tudo a vocês aqui eu fazendo aqui abrindo ela e olha esse esse guardanapo aqui eu botei com com óleo fazer assim ó passar na faca esse óleo passar esse óleo aqui na faca para poder não agarrar assim aí gente vai ser assim ó eu vou fazer o doce só com essa parte aqui ó tá vendo eu não vou fazer o doce com ela inteira toda não gente é muita jaca aí eu vou partir assim ó e vou mostrar vocês vão fazendo doce também o doce não é difícil é muito fácil cada um faz de um jeito né vou mostrar o jeito que eu faço ó pessoal vou falar para vocês eu tô muito feliz com meus quinhentos inscritos espero que vocês continuem se inscrever no meu canal quem tá assistindo dê um joinha para me ajudar aqui no meu canal olha gente ó aí aqui eu vou tirando assim ó vou tirando esgomo dá um pouquinho de trabalho gente mas ó peraí vou botando aqui apoiando aqui vou tirando o gomo tirando isso aqui isso aqui eu vou limpar direitinho mesmo quando eu tiver com a mão limpinha lá dentro na pia ó aí eu vou botando aqui vou ter que fazer isso tudo aqui com essa jaca ó vou fazer com ela toda como que ela tá bonita gente tá um cheiro maravilhoso fazendo assim tirando abre aqui dá um cortezinho abre e tira essa capinha aqui ó o caroço com essa capinha deixa só assim ai cadê aqui assim ó pode ser que vocês não tenham a vista ó tira aqui tira essa capinha daqui de dentro essa capinha tira aqui olha que linda que ela tá ó tá vendo ai tira o caroço ó abre aqui só pega isso aqui ai eu vou fazer isso tudo aqui depois eu vou mostrar vocês lá dentro na pia né com ela limpinha pra fazer o doce vou destranchar ela aqui porque ela tem um cheiro muito forte eu não quero que esse cheiro fica lá dentro de casa e lá na pia tá bom pessoal botei a panela aqui no fogo botei a panela no fogo né pra fazer o doce o doce de jaca já limpei a jaca toda tá toda limpinha gente ó toda nos gominhos assim ó aí vocês partem ela como vocês quiserem tá vendo e aqui nessa panela pra essa quantidade aqui de jaca que eu vou fazer eu vou botar vou calcular aqui mais ou menos mais duas xícaras tá ó tá meio empedradozinho o açúcar ó mais mais que eu tô calculando aqui tá gente tô calculando aqui mais duas xícaras de açúcar aí vocês vêem se vocês quiserem bem docinho vocês botam mais açúcar se vocês quiserem tô mostrando aqui gente como que eu faço tá aí eu eu calculei aqui umas duas xícaras dois copos de açúcar esse açúcar aqui eu vou derreter ele até ele virar em ponto de calda aí quando ele tiver em ponto de calda bem moreninho eu jogo a jaca aí eu vou pingando água eu não deixo vocês vão ver vocês vão ver como que eu faço eu não sei explicar mas eu sei vocês verem o meu jeito de fazer ó eu vou derreter aqui né o açúcar fazer em ponto de calda aí eu jogo a jaca e vou pingando a água só vou deixando ela cozinhar nessa calda ela ficar bem molinha que ela é jaca pau né não vou deixar ela nem derreter e nem ficar dura ela quando ela chegar no ponto eu vou mostrar pra vocês que é o ponto de doce doce de jaca com calda fica uma delícia gente uma delícia pra mim comer essa jaca que pau só no doce eu gosto de jaca manteiga mas gente ela tá docinha ela tá docinha sabe tá uma delícia essa jaca aí guardei uma lá pra levar pra minha irmã foi dona Marli que me deu e seu Carlos o esposo dela deu um pé de jaca lá na casa deles aí me deram uma aí eu separei uma pra pra minha irmã que ela também é apaixonada por jaca ó não é da minha fruta preferida não gente o doce vai ficar ali na geladeira quando minha filha vinha aqui quando não é não é da minhas frutas que eu vou dizer pra você que eu amo não mas comer uma vez ou outra na época assim na época da jaca eu gosto comer um pouquinho né depois que passa assim na época dá uma vontade comer uma jaca né então tem que aproveitar a época ó aí eu vou derreter aqui depois eu mostro pra vocês como que eu vou fazer esse vídeo como que eu vou fazer como que eu vou fazer esse doce pessoal olha quando tiver assim esse essa calda assim como se fosse fazer um pudim né calda de pudim ó aí eu jogo aqui ó dentro dessa calda eu jogo a jaca aí eu jogo a jaca aqui ó ó tá vendo ela vai ficando um doce de jaca maravilhoso gente vai ficando tô fazendo com uma mão suco uma delícia ó aí eu vou deixar aqui ó vou deixar aqui pra soltar essa calda aqui da colher eu vou deixar aqui dentro assim e vou deixar ela cozinhando tampa ó e deixa ela cozinhando aqui depois eu vou mostrar a vocês tá vendo depois eu mostro a vocês se secar se ela for cozinhando, cozinhando, cozinhando e ficar seca a água aí bota mais um pouco d'água até a jaca cozinhar depois eu volto com vocês mostrando mais uma etapa do doce de jaca tá bom meus amores tchau tchau olha pessoal agora ela tá já derreteu aquela calda toda né e tá cozinhando olha tá vendo como é que ela tá os gomos tá ficando ó não tá cozido ainda não gente tem que esperar mais um pouco até ela ficar bem molinha bem cozida ó aí ela rendeu um pouquinho mais d'água por causa da jaca né que a jaca tem o líquido dela aí e tá um cheirinho gente não precisa botar mais nada aqui nada nem cravo, nem canela nada só se vocês quiserem entende mas é pra ficar mesmo com aquele gostinho da jaca o cheirinho sabe doce de jaca aí eu vou deixar diminuir cozinhar aqui a jaca os gomos até ele ficar branquinho transparente e vou deixar ele diminuir essa calda essa calda vai ficar um pouquinho mais grossa ela tá um pouquinho rala ó ela vai engrossar mais um pouquinho vai ficar um doce em calda tá bom então não finalizei ainda o doce não dá falta ainda vocês vão ver vocês vão ver quando chegar no final tá no final vou mostrar vocês tá bom o vídeo vou falar pra vocês pessoal vou finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado e até a próxima fiquem todos com Deus tchau tchau